Como é que o Bebo anda, Paulo Filho Bebo? Aqui pra mim, pra me ver, anda, vira O Bebo, como é que o Bebo faz? O Bebo E a Luceni, como é que a Luceni anda? A Luceni, com o barrigão, como é? A Luceni, anda pra me ver, anda Aí é o Bebo E o Pinguim, o Pinguim? Com a mão, Pinguim Pinguim com o pé Pinguim 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 Pinguim